E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shid, trazendo um vídeo mega rápido de fotografia sobre o porquê tirar fotos em RAW. É um exemplo bom, mas acho que vai exemplificar muito bem. Eu tava nesse rolê com os meus amigos lá no finado Loop Bar, que era um bar que tem uma história com o nosso grupo, mas que recentemente fechou em São Paulo, mas pra esse dia de encerramento a gente decidiu fazer esse rolê. E eu levei uma Leica Deluxe 3, essa daqui ó, que é uma point and shoot dos anos 2000, obviamente defasada pros tempos atuais, mas até que com uma imagem muito boa, considerando que é uma câmera de mais de 10 anos. Mas eu queria exemplificar uma coisa, o porquê que usar o RAW, que é aquele formato de imagem mais cru, com mais informação, maior qualidade, etc. Aí tem algumas fotos aqui, ó, essa é uma foto tirada em JPEG, eu configurei a câmera pra tirar junto as duas fotos, né? Então sai um JPEG e sai um RAW. Repara a quantidade de detalhes a mais, tipo, ó, você consegue ver bem, ó o quanto o JPEG é mais estourado a iluminação, o quanto de detalhes que perde aqui, ó, na barba, na iluminação, no rosto. Obviamente o RAW, se você olhar, as cores elas são mais... Não vou dizer mais mortas, mas elas são, elas estão um pouco mais boring, né, as cores do RAW, mas a ideia é justamente você pegar a imagem RAW, colocar num editor e fazer os ajustes de temperatura, saturação, etc. que você quiser. Óbvio que, ó, por exemplo, a foto em JPEG, ela parece mais com a iluminação que eu lembro daquele dia. Então ela até que é mais fidedigna nas cores, mas olha a quantidade de detalhes que somem. Então aqui, ó, JPEG estouradaço, RAW com muito mais detalhes. Ó, essa aqui, JPEG estouradaço, perdendo vários detalhes, aqui com muito mais detalhes, a linha da testa, que aqui quase não existe mais, tipo, ó, curvatura do óculos. Então você tem bastante informação extra que o RAW mantém e que o JPEG perde, né. E óbvio, eu usei, ó, aqui também, eu usei essa comparação numa câmera antiga, numa DSLR, uma point and shoot antiga, mas isso vale também pra câmeras modernas, DSLRs, celular, etc. Então é isso, se você quiser tirar fotos com maior qualidade, mas que demanda você ter mais trampo de editar depois, o RAW é mega interessante. É isso, vídeo rápido, curto, simples. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que me ajuda muito. Valeu!